Não importa quem tá no poder, a questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena hoje no Brasil ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil vale a pena ir embora. Não, depende. Depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você tá aqui com renda forte. Quem tem moeda, quem tem renda em dólar, vive mal na Argentina? Não. Quem tem renda em dólar, vive mal na Venezuela? Vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, pra você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por 5 dólares, não é isso ou não? Em Cuba, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Quem não pode ficar aqui é o seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na Bolsa, quem investe em tesouro direto, em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores, ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você ir pra seu filho ou o filho do vizinho? O seu próprio, né? O seu próprio, que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele tá defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na Bolsa, você bota dinheiro num ditadura, numa Bolsa de Coreia do Norte, uma Bolsa Cubana, uma Bolsa de Caracas, você tá traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, não é isso? Você tá destruindo o seu próprio filho. Então, mas isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que ouvem... E você tá legitimando a decisão dele. Então, toma o meu dinheiro, o Estado, pra fazer o que você quiser. Perfeito, controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Qual a vantagem pro homem? Se eu casar com a mulher, eu chegar em casa e ela tiver dano pro mendigo, eu posso dar porrada nela? Eu posso matar ela? Eu posso matar o mendigo? Defender minha honra? Posso fazer isso? Eu posso dar porrada na minha mulher? Eu posso defender minha honra? Porra, então não é minha mulher, porra. Nós vamos fazer um contrato desse pra quê? É da natureza humana. A mulher, a estratégia seletiva da mulher é não assumir risco. Uma mulher que assume riscos altos se fode, geralmente. A mulher ganha o jogo da vida apenas não fazendo merda. A mulher já nasce com todo o valor que ela vai ter. Tem alguma coisa que a mulher possa fazer mais valioso do que filho, do que cinco ou seis pessoas iguais a ela em dez anos? Acho que não, né? Nesse sentido. Porra, muito difícil. O que é mais valioso? Você vai botar a mulher pra estudar? Você é maluquice, porra. Isso aí é... Beleza, a mulher empreender, estudar, beleza. Depois de ter um casamento sólido, de ter um monte de filho. Quando um filho for pra escola, ela vai pra faculdade, beleza. Agora, na verdade, vai ter filho depois que for estável. Aí depois que for estável, você já tá infértil, já tá velha, já tá metralhada, o cara já comeu, já largou você, você já tá com a novinha de novo, não é isso? Na regra, não é essa? Todos os lugares que a mulher tem mais poder, Esparta caiu porque a mulher teve direitos demais. Inclusive, tá escrito lá, na Segunda Guerra do Penopoleso, as mulheres podem dar o que elas quiserem, o marido não pode nem sequer reclamar. A população de Esparta caiu a metade em cem anos e eles caíram de quatro pros veados lá, pro Sacred Band of Tives, que era só os veados lá de Tebas. Isso. Exatamente, isso já aconteceu diversas vezes, é um ciclo intercivilizacional. Esparta caiu porque a fecundidade caiu, porque as mulheres tiveram direitos excessivos. Toda vez que a mulher tem muito direito, ela não precisa... Se a mulher receber segurança, dinheiro e tal, do Estado, ela não precisa do macho. Se ela não precisa ser submissa ao macho, ela não precisa ter filho, ela pode ser um homem. Se ela não tem filho, a sociedade colapsa. Isso é um ciclo. Isso já aconteceu dezenas de vezes. Sim, com certeza. Quando não coloco a mulher, não consegui tomar mais nada no cara na justiça. O cara não tiver mais renda em Fiat. O cara não tiver mais patrimônio no Legacy. Porra, fudeu, acabou. Não é isso ou não? Vai valer a pena roubar a camisinha do cara pra dar golpe? Vai valer a pena? É foda que você não sabe o nome do cara numa noite ou num relacionamento. A mulher se arrisca cem vezes mais. Até porque o valor da mulher cai muito mais rápido. O ápice do cara é entre 30 e 45 anos. O ápice da mulher é entre 15 e 30. Daqui a pouco já era. Ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano. Aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por cento por ano. Não é isso ou não? É mentira isso? Ai, tá que eu tenho só 9 anos de fertilidade, então. Em relação ao Dote, você concorda que uma mulher encontrar um cara, dar uma e ir embora, ela assume um risco 100 vezes maior do que o cara? Sim. A mulher engravida, não é isso ou não? O cara engravida, a mulher se picar, ele vai se fuder? Ele vai ter alguma perda financeira? Ele tem risco de morrer, parindo? Hein? O homem já não vai ficar cem vezes, não é assim que a mulher. Exatamente. Quando a mulher se une a um cara? Quando a mulher se une a um cara, ou numa foda, que você não sabe o nome do cara numa noite, ou num relacionamento, a mulher se arrisca cem vezes mais. Até porque o valor da mulher cai muito mais rápido. O ápice do cara, entre 30 e 45 anos. O ápice da mulher, entre 15 e 30. Daqui a pouco já era, ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano. Aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por cento por ano. Não é isso ou não? É mentira isso? Ai, tá que eu tenho só 9 anos de fertilidade, então, ainda pela frente. Não. É isso. Talvez seja um ano, a gente não sabe, a gente pode morrer amanhã, não é isso? Mas a tendência é essa, ou não? Tem exceção pra tudo. Agora, a regra é essa, não é isso? Tem exceção pra ter mulheres que com 50 anos são mais bonitas que com 20, que era balofa, não é isso ou não? Não tem uma mulher de 40, 50 anos maravilhosa? Tem ou não? Sim, com certeza. Mas é exceção ou é a regra? Exceção. Normalmente ela tá melhor com 20, né? E aí você vai derrotando, não é isso ou não? É, é verdade. E a regra? A regra, não. Agora é absoluto. Quando uma mulher e um cara se unem, quem assume mais risco? A mulher. 100 vezes mais, não é isso? Se fuder em todos os aspectos. Como é que compensa isso? Com colateral, scroll. E seu dote, não é isso? Você tem filhos, Renato? Tenho sim, senhor. Quantos? Eu nunca digo isso publicamente, mas eu tenho um filho na rua aí. Hoje em dia, na sua época, o senhor conseguia encontrar uma boa esposa. Hoje em dia, todas são putas, né? Desculpe a utilização do termo. Jesus foi muito claro. Em João 4, ele diz, você nunca vai ser esposa de seu marido que você deu a 4 antes, né? Isso que Jesus falou. Em Mateus e Marcos, ele diz muito claramente. Se a mulher deu a um cara, a repudiada sem culpa, não pode recomeçar. Isso é a palavra de Jesus em vários evangelhos, não minha. A mulher deu pra um cara, ela tá inutilizada. Daí, pergamia, hoje em dia, inviabilizou casamentos. Mas não inviabilizou você engravidar uma mulher que você tem uma relação, mas namorada, uma prima, né? Os contratos de... Hoje em dia, eles chamam de contrato de coparentalidade, né? Isso. Eles são viáveis ainda, você fazer aquilo bastardo, não é viável, né? Legalmente. E as famílias vão voltar a ser viáveis quando a UFÉ acabar. Hoje em dia, o Estado social é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar a mulher. 60% do dinheiro do Estado é tirar de homens e dar a mulher, né? Isso 80% do previdenciário é de mulher, que vive 7 anos mais e aposenta 5 anos antes. E 80% do imposto de renda privado é o homem que paga, né? Não vai acabar essa farra aí. Vai acabar o empoderamento feminino. Vai ter que voltar. A primeira coisa que a mulher mal comida faz quando quer se livrar do cara é acusar o cara de atacar o filho. O filho de 2, 3 anos. A primeira coisa que você vai fazer é dar um grito e um tapa nela. Pronto, vai preso. Não é isso, não. Mas não é toda mulher que é assim, né, gente? Não é toda mulher que é assim. Pode acusar você de agressão também. Vocês estão tendo uma experiência muito muito interessante. Não é toda mulher que é assim. Mas todo dia tem mulher que faz isso. Na minha experiência... Você fala todo dia tem homem que estoura. Na minha experiência... Pois é, mas o homem estoura não tá sendo estimulado pela lei. E isso tá. Isso tá sendo criado e estimulado pela lei. Voltando à boa lei, eu vou juiz. Não é isso ou não? Existe com qualquer tipo de lei. Você pode diminuir ou aumentar a quantidade de falsa acusação? Não. A gente vive uma condição. Que não apenas no Brasil, mas no mundo. A gente tá vivendo uma condição que a lei estimula a falsa acusação de estoura. Mike Tyson... Eu não tô falando nem do Brasil. Tô falando de outro país e outra época. Mike Tyson beijou na boca da mulher. Subiu pro quarto do hotel. Ela deu pro cara. Dois dias depois, ela disse que foi estourada. No dia seguinte, ela desfilou, não é isso? E o cara passou seis anos na cadeia, bicho. Por quê? É mais fácil pro macaco mudar a árvore de lugar. Em outras palavras, simplificando. É mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? É mais fácil mudar de árvore. O macaco que tentar mudar a árvore de lugar. Vai acontecer o quê com esse macaco? O macaco que tentar mudar a árvore de lugar em Cuba. Vai acontecer o quê com esse macaco? E na Venezuela? Ele sai pra ficar protestando na rua. Vai acontecer o quê com esse macaco? É fudido. Esse macaco vai tomar até as horas, né? É isso ou não? É isso. A gente vai ganhar a eleição no Brasil. Você acha que vai ter alguma eleição no Brasil que vai tirar esses caras do poder? Hein? Nunca. Isso nunca vai acontecer. Os caras são donos de tudo. Eles são donos do judiciário, dos partidos, de tudo. Eles escolhem o candidato, escolhem tudo. Acabou, pô. Não tem uma eleição. A única coisa que você pode fazer, você vai fazer um estado paralelo e vai me dar testa com arma, né? Se eu tô fora, não conte comigo, não é isso? Vai morrer sozinho, não é isso? Você vai virar lá, ser insurgente. Ou você pode comprar Bitcoin. As opções são essas. Ou você compassa. As opções são três, não é isso? Você compassa, submisso, não é isso? Você comprar Bitcoin. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico e inteligente? Ou ele que seja burro, pobre e independente? Claro, sim. O governo controla a educação porque ele controla a moeda. Porque senão ele ia se limitar às coisas ao que ele tivesse capacidade de tributar, não é isso ou não? Você acha que o governo devia regular casamento? O governo devia dizer o que você pode casar com uma mulher, duas e tal. Você acha isso certo? Ter lei de família? Quem devia julgar a família é o cara que tem a autoridade de casar. Seu padre, não é isso ou não? O pai, a pessoa que você convencionou, hoje em dia é proibido o casamento do décimo mandamento, é ilegal o casamento verdadeiro da igreja, é proibido no Brasil, bicho. As regras que são impostas ao casamento hoje no país, nem na maioria dos países... Por isso que, inclusive, os países que ainda reconhecem o casamento do Antigo Testamento, que são os países islâmicos, ainda reproduzem, não é isso? Mas o motivo pelo qual eu asseguro, eu afirmo que provavelmente, se as tendências se mantiverem, a maioria dos casamentos em 20 anos serão condote. Você acha que o muçulmano vai entregar a filha dele de graça pra você? Aristóteles e Platão já demonstraram a questão do 80-20. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. E mais ainda hoje do que no passado, porque no passado a maioria das pessoas enterrava pai e mãe, enterrava filho. As pessoas no passado, elas passavam por dor física. Elas passavam por humilhação. As pessoas do passado não eram pessoas de geleia como hoje. Hoje em dia, o cara de 40 anos é uma criança, né? Como eu digo, os homens são mulheres e as mulheres são crianças, não é isso? Você não vai comparar uma mulher de 13, 14 anos atrás, era 100 vezes mais honra e mais mulher do que uma mulher hoje, essas mães solteiras aí. Sim, mas voltando. Pra você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é 1 em 100. Uma mulher é 1 em 10 mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não tem nenhuma qualificação, não contribuem nada pra sociedade, são parasitas pra ter a maioria... A gente, a democracia é um condomínio onde o porteiro vota, o porteiro vai querer mais porteiro que o porteiro recebe um salário maior, até o condomínio colapsar. Se alguém não entender isso, procure o Deus que, a democracia é o Deus que falou de roupa e isso é uma...